Eu tô aqui dentro de uma grota, essa grota que foi criada por água que desce da rua, água da chuva e foi cavando até ficar fundo a zona. Olha a rebanceira. Isso aqui no inverno desse água aí, fica minando água lá de cima, mas ela no verão secou. Eu acho que não tinha ficado seco desse jeito. Isso aqui era tudo terra plana, alto, normal, mas ficou desse jeito aqui. Mas a água não tá descendo mais não, a água da rua não.